O Cartolinho São de mulher essas olheiras, esse carminha velutine Todo homem e eu de mulher era galinha Bastava a gente querer, oh cartolinha Que graça há de laide teria para brincar Ainda havemos um dia de experimentar Da cinturinha para baixo De campainha tens o aspecto Eu não sei bem o que em ti acho Mas não te acho homem completo Com a tua saia posta a jeito Para todos passo por mulher Com tuas calças aperceito De homem eu faço se quiser Todo homem e eu de mulher era galinha Bastava a gente querer, oh cartolinha Que graça há de laide teria para brincar Ainda havemos um dia de experimentar Ainda havemos um dia de experimentar Ainda havemos um dia de experimentar Ainda havemos um dia de experimentar